Música 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 Se não pudessem de fazer nada Deus te abençoe, Deus te abençoe Eu te abençoe, eu te abençoe Eu te abençoe, eu te abençoe Já-ligham, aconte o leitê, Já-ligham, aconte o enviá, Aconte ou seja, cause o emoção Já-ligham, aconte o chão, Já-ligham, aconte o futec rel € boundaryüz separation! Já-ligham, aconte ou seja, Aconte ou seja, cerca de baixo solução Que ela deve morrer em paz 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 A Da 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 YouTube Isto éprocess ** COCHAM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL